Oi gente, queria mandar um abraço pra todo mundo E eu queria pedir obrigado a todo mundo que tá me ajudando em algumas coisas, entendeu? A Nath, que tá me ajudando no meu canal do Youtube Eu queria pedir pra vocês também, sempre visualizarem meus vídeos, virem meus vídeos E eu quero dizer que já já eu vou postar o meu clipe de funk com a minha música Kerstichlet E eu espero que todos me ajudem, que esse vídeo bombe Pra que aconteça alguma coisa de bom no final disso tudo, né? E eu queria agradecer a todo mundo, queria pedir pra vocês me ajudarem e dizer que eu gosto muito de vocês Tchau Tchau, tudo são, que é pra me ver dançando Vai, vai, vai Vai, 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 vai Que isso, navio, olha que gostoso, gatinhas Gatinhas, ó, se vocês quiserem, ó Só desenrolar lá no bate-papo, hein Do Facebook, entendeu? Aqui, ó, tô livre, hein, tô solteiro Tchau, tchau Tchau